Vamos lá então, aqui tá recuperado o mesmo, irmão. Quem não tem conversa, diga-se de passagem. E pras pessoas que achavam que eu ia morrer, se danaram! Chupa! Achavam que eu ia pro capeta! Eu não fui pro capeta! Eu tô na banda há 20 anos, e é assim que vai ser! Eu não preciso, a recuperação minha é com Deus! Com uma senhora parecida, e com as pessoas que estiveram do meu lado! Que é o caso do Canhão! Que é o caso do Edilson que ligou pra mim! Que é o caso do Veloso que eu amo! Quem não ligou, não precisa falar nada não! Não precisa descer o saco! E é cacete! E ainda mais depois do Covid que eu tive! Que é um monte de gente torceu pra eu morrer, mas milhões de pessoas torceram pra eu voltar! Eu te amo, Veloso! Também, parceiro! Eu te amo! Obrigado aí! Que isso! E aqueles que torceram, que nem ligaram, vocês vão é pra casa do chapéu! Pra vocês, jogadores do Corinthians, que tão aí uma vergonha, cambada de medroso! Tem que jogar de fralda! Vocês vão cair pra segunda divisão! Vocês vão fazer o Corinthians de novo isso aí! Jogadorzinho! Cambada de orelhudo! E se vocês cair, vocês têm que mudar de país! Se vocês cair pra segunda divisão, vocês que não querem, vocês que derrubaram o Coelho! Vocês de panela! Derrubaram o Coelho! Derrubaram o Thiago Nunes! Contrata o Wagner Mancini agora, o seu Andrés! E aí? O que que aconteceu? Vão derrubar se perder pro Flamengo? Estão achando que é o quê? Sabe quem que é a raiz do Wagner Mancini? Eu sou a raiz do Corinthians! Ele é! O Basílio é ontem! O Dinei é! E não vocês! E vocês, jogadores, que estão fazendo panelinha no Corinthians! Se vocês derrubaram o Corinthians de novo, vocês estão mortos! E aqui comigo é assim! E vocês, jogadores, se quiser mandar recado pra mim, manda agora! Que aí eu vou falar tudo que eu sei! Por que que deixaram de correr tantas... Por quê? Por que que não pode correr um pouco mais? Por que que não pode ter disposição? E aí o Wagner Mancini modificou, colocou os jogadores que tem que colocar, mas sabe que é um time morto fisicamente. Morto fisicamente! Morre no segundo tempo! Não consegue agir! E aí, numa jogada do Walter, da onde o Bozelli cabeceou, vem o Xavier, que não foi colocado em relação ao próprio Coelho, que nem no banco ficou, que o Capelanes falou com ele e o Coelho ficou todo bravinho e derrubaram ele! Agora você, Wagner Mancini, vamos ver qual a sequência dos jogos. E a vergonha do Luan nem entrar no jogo, né? Cuidado com a cueca! Trinta pão de dinheiro dentro da cueca! Nunca me induzindo o escudo! E tá acabado! E assim que toca o barco! Música... 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 A CIDADE NO BRASIL